Música Grandes momentos da vida têm que ser comemorados, como casamento, um aniversário de 15 anos, bodas e outras ocasiões especiais. Por isso, Cresce firmou parceria com a Pousada Primavera Jaboticabau e a Nosrala Eventos. O espaço é focado na realização de eventos e acomodação dos seus convidados. A sua festa poderá usufruir de uma estrutura com cozinha, churrasqueira, área de lazer, salão de festas, mesas, cadeiras e quartos para os convidados. Além de uma cativante área verde, que irá deixar sua festa ainda mais bonita. O desconto oferecido aos corretores de imóveis e seus dependentes é de 10%. Para mais detalhes sobre esse benefício, acesse o site crescesp.gov.br barra convênio e entre na categoria Cultura e Lazer. A Pousada Primavera Jaboticabau e Nosrala Espaço de Eventos está localizada na Alameda Juriti, número 80, no Planalto do Bosque, em Jaboticabau. Para mais informações, acesse o site pousadaprimavera.com.br ou pelo telefone 16 3203 1590. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.